Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre a trágica história de Minnie Hipperton que foi a cantora imortalizada pelo hit Loving You. Se você quer saber mais sobre ela, fica comigo até o final, agora sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. Como já dito, a cantora ficou conhecida pelo single Loving You e teve uma vida curta recebendo um diagnóstico médico de apenas 6 meses de vida. Logo após ela receber um diagnóstico de um avançado câncer de mama com apenas 28 anos de idade. Minnie que já havia participado de alguns grupos musicais de soul, já havia desistido da sua carreira musical e ela só estava se dedicando a sua vida de dona de casa. Quando uma fita demo caiu nas mãos de agentes da Epic Records e deu início a sua carreira solo de sucesso. Seu esposo que também era músico ao lado do grande Steve Wonder foram produtores de seu primeiro álbum em 1970. Apesar da jovem cantora chamar a atenção da crítica pela sua voz angelical e técnica apurada da Minnie, o álbum não foi um grande sucesso. O sucesso só viria no segundo álbum, o aclamado Perfect Angel de 1974. Nele veio a canção Loving You, a música de maior sucesso da cantora. Essa música nem mesmo seria um single, já que a gravadora não colocava muita fé numa música com aquelas características fazendo sucesso. No entanto Minnie exigiu que Loving You como um quarto single do álbum. A música era uma canção de Ninar que a Minnie cantava para sua filhinha Maia antes de dormir. Depois disso ela ainda lançou álbuns em 1975, 1977 e seu último álbum em vida em 1979, que foi lançado dois meses antes da morte da cantora. Para a capa do álbum, tiveram a ideia de colocar um leão que veio a atacar Minnie na sessão de fotos. Mas felizmente nada de muito grave aconteceu, ela sofreu apenas alguns arranhões. Ela já havia recebido um diagnóstico de câncer, mas teimava em se entregar. O diagnóstico de seis meses viraram longos três anos de dores e muito tratamento doloroso. Minnie chegou à paralisia total de um dos braços por conta desse câncer e mesmo assim se apresentava em programas e fazia shows. O falecimento da cantora foi em julho de 1989 com apenas 31 anos de vida. Após a morte da cantora, o álbum póstumo Love is Forever foi lançado em 1980 com trechos gravados da Minnie e vocais adicionais de artistas como Michael Jackson, Steve Wanda, Roberta Fleck, Jared Benson e produção de Quincy Jones. O estilo de Minnie e Ripperton que tinha formação clássica em ópera influenciou várias cantoras com seus melismas e agudos apurados, além da dicção perfeita valorizando cada palavra e sentimento. Mas você já conhecia a história dessa grande estrela da música internacional? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.